Será que precisa saber nadar para fazer o curso CBSP e Hilt? No vídeo de hoje você vai aprender e vai conhecer um pouquinho mais sobre o seu treinamento Mário Barras e responder essa pergunta que tanto assola a cabeça de vocês. Será que eu preciso saber nadar para fazer o CBSP e Hilt? Mas antes, roda a vinheta aí, editor! Uma das formas de você ser aprovado no CBSP e Hilt é fazendo o quê? Você pulando dessa plataforma na piscina. Só que muitas pessoas se perguntam, cara, Matheus, eu preciso saber nadar? E a resposta para você, bem simples, é você não precisa saber nadar. Aí você está perguntando, Matheus, por que eu não preciso saber nadar? Porque é o seguinte, quando você pular daquela plataforma ali, aqui na piscina vai ter mergulhadores prontos para estar te recebendo. E eles trazem todo conforto, eles trazem uma blindagem mental para a gente, principalmente ali na parte de cima. Para que a gente consiga fazer o treinamento da melhor maneira possível. Isso possibilita que você seja aprovado no treinamento e usufrua cada vez mais das oportunidades de aprendizado que você vai ter aqui. Então, se um dia você tiver esse receio dentro de você, você precisa se qualificar para o mercado de oligar, você quer trabalhar embarcado, mas você está receoso, se você precisa saber nadar, fica bem tranquilo. Você não precisa saber nadar, porque o próprio seu treinamento, ele te dá. Colete, primeiro, você vai para o lado ali de cima com colete. Segundo, você vai ter mergulhadores aqui para te dar esse suporte. Então, você pode ficar bem tranquilo. E para você também ter mais dicas sobre como trabalhar embarcado, é só seguir aqui o meu perfil. E se você ainda não tem o combo de CBSP e Hilt, é só você usar o meu cupom RANGEL10 e entrar em contato aqui na descrição do vídeo com o time da West para você estar se qualificando para o mercado de oligar. Aguardo você no próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos, principalmente aquele grupo de WhatsApp, sabe? Daquela galera que quer trabalhar embarcado. Então, compartilha com eles, porque eu tenho certeza que essa informação é primordial para quem está querendo buscar o primeiro embarque. Aguardo vocês no próximo vídeo. E é só o começo.